O que foi? Você vai fazer a festa de aniversário, né? Ah... Repareia! Reparei! Ei, Ellen! Cuidado! Cuidado, menina! Estou juntando dinheiro para arrumar mais gente para minha mãe. Diabete não se brinca, viu, Graça? Não se preocupa. Eu não vou embora enquanto eu não ver essa menina na faculdade. Que história de dinheiro é essa, Ellen? Devolve o dinheiro, devolve! Dá esse negócio aí para tua vó, é a mesma coisa que jogar dinheiro fora. Ela trabalha muito, é por isso. Vó! E aí... E aí... E aí...